O verão está chegando, pra praia desse jeito As novinhas tão dançando, descendo de fio Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadradinho sem soma Imagina ela fazendo quadradinho sem soma O puto, o puto das puta, o puto, o puto das puta Manda assim pra ela, manda assim pra ela, manda assim pra ela A jota tá machucando, põe na boca Bota na boca Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo triste, ela é grave, esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tenta na escola, é que o papo foi LK, da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garota, eu sou seu fã Eu vejo toda sua vó, tia, eu deixo a cana Se achou muito lindo, então tu faz isso com viva R.M. Filma é f1 Bebe, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avistou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu ponho na lábia Pediu pra sentar e sarra na gocada Bebe, eu tava na rua da água De glock e de rádio, cê me avistou do nada Batinhas é o caralho mesmo Rocks pode gostar comigo A vida tá demais, ai Nós perde elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são rir Juntos nós somos os beckyard Esse é o KS Sheppy, esse é o KS Sheppy E tu rei demais, e tu rei demais Todas que falam que te conhecem Esse é o KS Sheppy, esse é o KS Sheppy Lembra daquelas amigas bestes E tu rei demais, e tu rei demais DJ Pedrinho, repressa, 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 repressa E tu rei demais, e tu rei demais, e tu rei demais E tu rei demais, e tu rei demais, e tu rei demais Todo ninguém pode me prender Eu vou pra putar e vou esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tenho um dia que eu ando perdido É minha... Esse é o KS Sheppy, esse é o KS Sheppy Vem... 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 Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É, 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 tem muita grana me esperando Eu não posso pegar bala Eu tenho que te machucar Com o sofá da sala Te deixar louca Te deixo sonhada Te deixo sem falar Eu tenho certeza que você me fica sem alça Quando eu te zampar Esse é o KS Chico Eu já tô avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar sim Esse é o Didedo Na rua, na rua, na água De bloco e de raiz Sem me avisando do nada Chegou o que está Acho que eu falo na lábia Pediu pra você Estava na boca O gado Na rua, na água De bloco e de raiz Eu vou desculachar É o Pesadelo É o Pesadelo É o Pesadelo Pesadelo É o Pesadelo É o Pesadelo É o Pesadelo Bebê É o bebê que tá no comando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Se ficar de quatro É quatro horas de pau dentro Tá com ladente, não tiro de dentro Não tá com ladente, não tiro de dentro Tá com ladente, não tiro de dentro Tá com ladente, não tiro de dentro O menor rapida Tá com ladente, não tiro de dentro Vou botar devagarinho Do jeito que eu gosto Ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada Brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada Brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Só com a minha risada Fica empolgado Vive me ligando Me pedindo mais Sou minha xereca Que te satisfaz Fica na minha xota Bota com pressão Se machucar vou não parar não Fica no crochê de tensão Soca na minha xota Soca na minha xota Soca na minha xota Que usa a visão Soca na minha xota Soca na minha xota Soca na minha xota Que usa a visão O que é que tu fez? Foi macumba ou feitiço Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou contra a ti Prefí E aí, teu lado, meu pulo Lançou mais número a botão Soca na minha xota 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 Meu caralho, ela perde no fote Soca na minha xota Soca na minha xota Soca na minha xota Vou dar nome pra essa onda Xã que leva a Marte Eu vou chamar de NASA Porrus foi eu Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende a baga O verão está chegando pra praia desse jeito As novinhas tão dançando, descendo de fuga Olha que mina gostosa Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai em baixo Arriba, abarrou, arriba, abarrou Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai em baixo Embaixo, 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 embaixo Arriba tu vai em cima, abarrou tu vai em baixo Embaixo, 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 embaixo Arriba tu vai em cima, DJ, 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 solta o beat Esse é o DJ do Parabala na rua da U Band-vote de raiz Se me avisou do nada Chegou com os papéis O teu pai na lábia Pediu pra você mais A rana no cara A rana no cara Se me avisou do nada Se me avisou do nada Chegou com os papéis Se me avisou do nada